O seu campo e o campo do seu partido é um campo de centro-direita, que é o mesmo campo do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes. O senhor não tem medo que essa divisão acabe por favorecer o adversário, digamos assim, principal, que é o Guilherme Boulos? Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tiver no primeiro turno pré-candidaturas de direita para expor o radicalismo de Guilherme Boulos, para expor as suas votações na Câmara dos Deputados, a gente votou aí recentemente o fim da saidinha e o PSOL, que é o partido do deputado Guilherme Boulos, foi o único a se posicionar contrariamente. Quanto mais nós tivermos pessoas no primeiro turno denunciando Guilherme Boulos, sua estratégia, o seu radicalismo, a gestão do PSOL em Belém, melhor para o campo do centro, da centro-direita e da direita. Eu, pessoalmente, não acredito que o prefeito Ricardo Nunes represente a direita ou a centro-direita, acredito que seja um sujeito de centro, e ele tem toda a legitimidade para ser, foi base do prefeito Haddad, tem entre seus quadros secretários de esquerda e de centro-esquerda, portanto, eu pretendo nessa eleição representar o campo da direita. Agora, não há possibilidade de beneficiar Guilherme Boulos, porque essa é uma eleição que vai ter segundo turno. Então, em ninguém vencendo no primeiro turno, todas as forças que sejam anti-petistas, que sejam anti-esquerdistas, se aglutinam no segundo turno. Deputado, agora a pergunta de Cristiano Villela. Deputado, boa noite. Deputado, São Paulo tem sofrido muito com os apagões, com os problemas de energia elétrica. A população vem sofrendo, o centro da cidade tem passado dias com problemas graves de apagão. Muitas vezes, o prefeito acaba jogando a culpa no colo da Agência Nacional, tirando um pouco a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. O senhor, como prefeito de São Paulo, qual será a sua atitude com relação à concessionária de energia elétrica? Vamos lá, acho que dois pontos. Primeiro, qual é a competência da Prefeitura nessa história toda? É fazer o planejamento arbóreo e fazer o enterramento dos fios. Essas duas coisas são competência da Prefeitura. Acho que a Prefeitura deixa muito a desejar na poda de árvore, no corte de árvores que estão condenadas. A Secretaria do Verde acaba plantando árvores que são incompatíveis com o asfalto, que são incompatíveis com a calçada. Essas árvores acabam caindo e isso gera queda de energia. Então, há responsabilidade da Prefeitura, sim, quando você tem dezenas de milhares de chamados num 5,6 para poda de árvore e essa poda nunca sai. Aliás, a população nem deveria ter que reclamar desse tipo de coisa. A gente já tem hoje inteligência artificial com carros que podem, com essas câmeras, identificar buracos na rua, problemas no asfalto, problemas na poda e a própria Prefeitura ser proativa e ter o planejamento arbóreo. O outro ponto é o orçamento necessário para enterrar os fios na cidade. A cidade tem 35 bilhões de reais em caixa. A estimativa da própria Prefeitura para o enterramento de fios é de 8 bilhões de reais. Ou seja, a gente tem capacidade de investimento, falta vontade política, falta priorizar essa questão. Agora, não dá também para a gente eximir a Enel da sua responsabilidade. Eu, pessoalmente, sou membro da Comissão de Fiscalização. A Enel possui o contrato com a União e a gente está no prazo de renovação. Eu defendo que não seja renovada essa concessão, que seja aberta uma nova concorrência. Diferente, aliás, do entendimento que o governo federal, o governo Lula, quer renovar com todas as distribuidoras de energia sem que seja dada nenhuma contrapartida. Eu defendo o contrário. Que haja investimento em enterramento de fios, que haja investimento na melhoria da infraestrutura e que a gente não renove o contrato com essa empresa que já demonstrou que não tem capacidade de atender a cidade de São Paulo. É, deputado, e sobre essa história da energia, nessa noite, dois símbolos aqui de São Paulo, o edifício Itália e o Copan estão às escuras. Mas eu pergunto, a gente tinha problemas também na época da Eletropaulo. Hoje a situação, claro, ao que tudo indica, está pior. Claro, a cidade continua crescendo de uma forma desordenada. E só fala sobre o enterramento dos fios. Há muitos anos aqui, Oscar Freire fez esse enterramento, mas com o apoio dos lojistas. Você acha que a prefeitura teria a condição de fazer isso sozinha ou precisa da iniciativa privada também para fazer isso? Eu acho que precisa da iniciativa privada, mas você tem capacidade de investimento público para fazer o enterramento com o orçamento da prefeitura. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vindo. E é do interesse da iniciativa privada que age esse enterramento dos fios, até para você evitar quedas de energia, até para você melhorar o visual da cidade, que não faz sentido a cidade mais rica da América Latina ainda sofrer, com os fios, com os postes aí todos à mostra. Então, não tenho dúvida de que, um, a prefeitura tem capacidade de investimento para isso, e dois, a iniciativa privada tem também toda a intenção e a motivação para apoiar a iniciativa. Voltando para a política, Dora Kramer. Voltando para a política, ainda bem que você já me conhece, porque eu ia já... Olha só, então, o senhor diz, quanto mais candidatos no campo que não seja o campo da esquerda, melhor para combater a esquerda. Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro já disse que vai apoiar o Ricardo Nunes. A sua candidatura sendo confirmada não sofre aí uma perda ou ainda o senhor acha que pode contar com o ex-presidente no seu palanque? Não, eu acho que o que realmente importa sou eu que sou o candidato, né? E os outros que são os candidatos à prefeitura, e não seus apoios ou seus padrinhos políticos. Eu não sou filho, não sou neto, não venho de família política, não venho de família abastada, não venho de uma família com tradição política. Cresci de baixo para cima e é assim que eu pretendo permanecer. Não precisei da bênção de ninguém para chegar onde eu cheguei, para estar num segundo mandato, sendo o oitavo deputado federal mais bem votado do país. E pretendo levar para a prefeitura o melhor plano de governo e a minha trajetória de direita, que é completamente distinta da trajetória do prefeito. Ele é um sujeito que sempre, como eu já coloquei, e ele mesmo diz, sempre se posicionou como uma pessoa de centro. Quem possui a história, as propostas, os projetos, o trabalho já demonstrado no campo político da direita nessa eleição, sou eu. E Lela? Deputado, recente pesquisa, a Datafolha, colocou que a maior preocupação do paulistano é a segurança pública. Gostaria de saber o que o senhor vai fazer nesse assunto, se eleito prefeito, e uma pergunta pessoal. O senhor já foi assaltado em São Paulo? Já fui assaltado seis vezes na cidade de São Paulo, o que me coloca, dentre esses cidadãos, que acreditam também que um dos principais problemas da cidade é a segurança pública, e rodando 78 distritos da cidade, dos bairros mais periféricos, mais pobres, ao centro expandido, aos bairros mais ricos, a principal preocupação é a segurança pública. Há uma frouxidão no combate ao crime. Recentemente, nós tivemos decisão do Judiciário, que considera, e no meu ver, completamente acertada, mas atrasada, as guardas civis metropolitanas, as guardas municipais como forças de segurança pública, na minha avaliação, já deveria ter sido aprovada a PEC nesse sentido há muito tempo, mas agora nós temos o reconhecimento do Judiciário, portanto, podemos transformar em Polícia Municipal, que é o meu plano, podemos também implementar na cidade algo que já está sendo feito em outras cidades, como São José dos Campos, que é implementar câmeras com inteligência artificial e tecnologia de reconhecimento facial. O número de roubos na cidade de São José reduziu em 70% e de homicídios 40%, porque o sujeito simplesmente não consegue cometer um crime sem ser identificado. Até nas UPAs, quando o sujeito troca tiro com a polícia e vai ser atendido na emergência, tem câmera dentro da UPA para reconhecer o sujeito que vai buscar o atendimento, que trocou tiro com a polícia e ele já sai da maca direto para a cadeia, depois que recebe o tratamento médico. Então, nós possuímos a capacidade de aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, transformá-la em Polícia Municipal, aumentar o orçamento da segurança urbana, que hoje é cerca de 1%, muito menor do que outras cidades do Estado de São Paulo, que investem 3%, 4%, 5%, até 6% da sua receita corrente líquida em segurança pública. A gente investe praticamente a mesma coisa em segurança do que a gente gasta com a Câmara Municipal. Ou seja, a nossa administração considera que é razoável gastar quase a mesma coisa com 55 vereadores do que com a segurança de 12 milhões de paulistanos. Então, tenho propostas nesse sentido para o município fortalecer a segurança pública em parceria com o governo do Estado e também propostas em nível federal, que inclusive já provei no plenário da Câmara no ano passado, o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Aliás, os dois candidatos de esquerda sequer votaram, marcaram presença, mas se abstiveram da votação, que foi a deputada Tabata Amaral e o deputado Guilherme Boulos. E agora, um dos projetos de minha autoria que foi aprovado no substitutivo do deputado Guilherme Derrit foi o fim da saídinha temporária para os criminosos e a volta do exame criminológico para a progressão de regime, justamente para a gente evitar que os criminosos mais perigosos retornem à sociedade. Então, casando essa minha trajetória do trabalho legislativo no Congresso Nacional de endurecimento penal com uma política efetiva no município, a gente consegue sim diminuir drasticamente a criminalidade na cidade e transformar a cidade de São Paulo em uma das mais seguras do país. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. que você vai conseguir assinar. que você vai conseguir assinar.